Fala corredores, tudo bem? Estamos aqui na entrada do Parque da Tijuca, mais precisamente na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu não conheço, estou vindo aqui pela primeira vez. Vamos participar de um treino da Camelback, a Sori da Camelback está organizando esse treino. Vamos fazer um treino de até 10km de trilha por dentro da floresta. Vamos ver o que vai dar. Hoje, por incrível que pareça, está frio no Rio de Janeiro. É caso raro. Choveu muito ontem à tarde, principalmente aqui nessa região. Então vamos ver como é que vai estar tanto a trilha quanto a localização, se vão conseguir ver alguma coisa, questão de mirante, né? Beleza? Vamos ver como é que vai ser esse treino a partir de agora? Então, bora lá! Tá valendo, hein? Vamos lá agora começar a brincar. Tempo que eu não pego uma trilha, só para o asfalto e saudade aqui, de sentir o cheiro da ponta e choveu, terra amoreada. Vamos lá! Tão largos no meio da trilha, meu amigo. Subimos pra caramba. Aproveitar aqui agora, ó, asfalto e descida, tá valendo para a muralha, hein? A muralha esse ano vai só descer e nós estaremos lá, hein? Vai correr a muralha? Fica ligado. Aí, ó, tudo que sobe, desce, meu amigo, ó. Ontem choveu aqui no Rio e essa região choveu bem. Então, possivelmente, esse tronco caiu devido à chuva. Gabriela. Cascata Gabriela. Eu já vi. Cachaça Gabriela, ela cascata é a primeira vez. Aí, ó, essa trilha aqui é adaptada para deficiente visual. Muito maneiro, né? Tem aqui ao longo dela um cabo, guia, em alguns pontos, aquela plaquinha em braile. Porra, que sensacional. Muito, muito boa a ideia. Sensacional, muito boa a ideia. Explica o que é a árvore é essa aqui, fala lá. É uma árvore centenária que tem aqui na Floresta do Tijuca. A altura da criança. Caralho. Imagina, tem que subir para pegar um furtinho que está lá em cima. Segura aí, gente, ó. Um, dois, três, e... É isso aí. Gente, você viram para a cara que eles foram? Eu não vi. Vai dar uma foto para cá, ó. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer o tricô. Quatrocentos metros de árvore, amigo. Tem noção? Tem noção. É, agora é a hora de chegar na mirante, ó. Olha o que nos espera. Meus amigos, Transcarioca, para quem não conhece, não sabe, é um conjunto de trilhas que está sendo feita aqui no Rio. Não só na cidade, obviamente, no estado todo. Várias cidades aqui ao longo do percurso. Totalizando 180 quilômetros de trilha. Olha, só trilha. Sente só o drama. E nós estamos aqui, ó. Aqui é a Floresta da Tijuca. Aqui, Lago Rodrigo de Freitas. Zona Sul do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Tudo isso aqui é trilha. Começa aqui, ó. Barra de Guaratiba. Pouco chão, né? Vamos ver agora o mirante. Aí, galera. Chegamos no mirante. Todo mundo aqui contemplando agora, tirando algumas fotos. Tijuca. 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 Boa! Que visual maneiro, né? A trelinha aqui é top! Subimos. Do ponto inicial até aqui, quase 200 metros. Agora vamos descer, amigo! Já valeu! Vambora! Vambora! E aí tchau, pessoal! Meu nome é André Medeiros. Eu sou gestor da Camelback Outdoor Sports e hoje nós estamos aqui na Floresta Tijuca para um treinão intitulado, na verdade em suma é um treino, com duas palestras bem bacanas ao término desse treino. E após, nós vamos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre exatamente o que é, nós estamos falando de que é a verdade, que treino é esse. Esse treino está sendo promovido por uma assessoria, a qual eu sou gestor, Camelback Outdoor Sports, que nós funcionamos ao longo da semana na Lagoa, às terças e quintas, de 6 às 8 da manhã. E aos sábados nós funcionamos de forma itinerante. Qual é a nossa proposta? É trazer o público, o público que gosta, que está buscando ir para as montanhas, para as trilhas e é para lá que nós vamos. Justamente hoje estamos aqui na Floresta Tijuca, conhecendo um pouquinho, trazendo um pouquinho dessa experiência para aquelas pessoas iniciantes que estão querendo conhecer um pouquinho. Estou aqui à disposição para vocês, com vocês, e é só nos procurar. Temos o nosso site, nossa página na internet. No Facebook também, pode nos acessar, mandar mensagem. Tem meu telefone na página, no site, tem meu telefone. Ele pode falar diretamente comigo, no telefone pessoal. E fica aí à vontade, estou aí à disposição para quaisquer esclarecimentos. Fica sabendo no Facebook e no site desses treinos aqui? Sim, sim. Eu sempre publico os treinos, boto fotos também. Eu acho que os clientes pedem, os alunos pedem essas fotos. E sempre elas são divulgadas abertamente. Você pode ir lá, recolher a sua foto, buscar a sua, sem problema nenhum. Bacana? Está bem. Vem, chega junto também, você também. Será um enorme prazer. Será super bem-vindo. Senhor, como é que foi esse treino aí na Floresta Tijuca hoje? O treino foi bom. O clima ajudou bastante, porque está frio. E a gente conseguiu passar pela maior parte dos lugares conhecidos aqui da Floresta da Tijuca. E o Vladimir conhece mais os nomes aí, Capela Marim. É interessante, né? A gente passou por uma trilha que eu não conhecia pessoalmente, a Cascata Gabriela. Um lugar muito bonito, pra você tirar uma foto, né? E dá até pra você, não sei se pode, se o parque permite, entrar no lago pra se refrescar um pouco. Estava calor hoje, né? É, um pouco. Podia entrar na água, né? É. Estava calor não, estava frio. Estava frio, ó. Bem, pessoal, está aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês viram aí, é um percurso bacana. Não é fácil. É um percurso de trilha. Tem trilhas de mata fechada. Mas, possivelmente, possível de correr. Mas, alguns pontos de se observar pra não virar um pé, não torcer um pé. Mas, é um percurso muito bonito. Fomos até o Mirante, né? O percurso deu aí, no máximo, 8 quilômetros. Então, muito tranquilo. A trilha aqui é fácil acesso. Dá pra chegar de carro até lá dentro. Nós fomos até a pé. Mas, é tranquilo de chegar aqui no Parque da Tijuca. Abre todos os dias. Beleza? Se quiser conhecer aqui a floresta, tem algumas placas. Tem, inclusive, aquela trilha que nós mostramos. Que ela é toda demarcada em braile pelo pessoal deficiente visual. Então, é muito fácil o acesso aqui, tá certo? Queria agradecer a Camelback pela oportunidade de participar desse treino. E, ó. Tendo outros treinos, pode chamar a gente que tiver participado. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que não conhece aqui a floresta da Tijuca. Quer conhecer. Quer ingressar na corrida de trilha. Não conhece ainda. Oportunidade boa. Mostra pra ele como é que é o visual. A galera participando do treino. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem. Pra ficar bem fácil. E usa a nossa hashtag no Instagram, já famosa. Programa quilometragem. Tudo junto. Eu posso dar sua foto no Instagram. E a gente botar aquela foto no nosso mural. Certo? E dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar a fazer vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca aquele sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem. Você ser notificado. E assistir em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.